Fala aí galera, beleza? Estamos aqui hoje com esse clássico galera, Land of the Dead Baseado no filme do Jorge Romero Galera, quem teve PC fraco na época, quem já ficou sem placas de vídeo Já teve que rodar jogo que rodava em qualquer computador Conhece bem esse jogo galera, mas muita gente também não conhece Um jogo clássico, ele é bem antigo já Acho que ele deve ser de 2000 e alguma coisa Obviamente né Mas acho que 2006, não sei Ou anterior ainda, não tenho certeza galera É, jogo muito bom galera A gente vai tá fazendo a gameplay dele aí Deixa eu só já iniciar aqui Ó Isso aí é a primeira cutscene do jogo Galera, eu não instalei a tradução Tá, mas vou tentar traduzir o que eu consegui pra vocês Sim, eu vou te contar a minha história Isso tudo começou assim Eu acabo de fechar os cachorros quando o poder saiu Isso acontece de tempo a tempo aqui no país Eu tento chamar a companhia elétrica Deixa eu só lembrar aqui o que que ele falou agora Que essa que é a parte difícil Mas ele falou que mais cedo né Ele tava na fazenda dele Quando do nada acabou a energia Aí ele tentou ligar pra companhia de energia local E o telefone tava mudo também Quando do nada ele viu um estranho no quintal dele Entendeu? Ele falou que era normal né Quando acontecer isso na... Aí agora a gente vai investigar o que que a pessoa queria Descubra o que o estranho quer Deixa eu só dar uma olhada se o FOV aqui tá certo Tá tudo certo Galera, o jogo ele não tem widescreen Por isso que pode ser que fique um pouco esticado a imagem Tá bom? Vamos lá Aí o primeiro zumbizão do jogo Ó, salve-se Mate o estranho Pegue o seu rifle do... Sótão A gente vem aqui no sótão Pega o rifle Agora o bagulho vai ficar doido galera Ó, tem uns kit médicos ali Ó Matamos o cara galera Ó, o ragdoll desse jogo é muito bom Por mais que seja um jogo antigo galera É um ragdoll muito bom Ó, tem mais aqui Quatro tiros na cabeça pra matar eles Mais um ali ó Oi, rei Ó Salve-se, mate os estranhos Pegue a sua arma no celeiro Acho que é celeiro Não é aqui? Eu acho que não Tá trancado Nossa, cara Cadê minha mão? Ó, a porta tá trancada Vai pegar a chave do celeiro no... Acho que é no porão ele falou Ó, ó Tá trancado Vamos ver o que tem na casa aqui, né Véi Ó Aí galera, muito top Galera, esses jogos antigos Eu acho muito legal essa questão De dar pra você... Ó, kit médico Acho muito legal Olha que legal galera Acho muito legal esses jogos Que dá pra você historiar tudo Mexer nas coisas Beleza Cadê... Aqui vai pra... Ah, aqui volta pra sala Que isso, cara Deixa eu dar um tapão na porta aqui Ah, aqui Provavelmente aqui, ó Tá miserável Galera, jogo muito bom Outro kit médico aqui, ó Que isso Tô enxergando nada, cara Provavelmente pra vocês aí, galera O jogo vai tá mais claro Achei Provavelmente pra vocês O jogo vai tá mais claro Porque... O programa de gravação, né Ai Nossa senhora Nossa, deu um socão na véia, véi O jogo, ele tem... O programa de gravar Ele tem uma correção de... De brilho Beleza Ó, logo martelão aqui Pra dar martelada na cabeça de um Munição O revólver Aí, ó Muito bom, galera Esse jogo Um jogo muito top Fez a infância de muita gente aí Caraca, os bichos são fortes, hein, cara Que louco O rifle dá quatro tiros Revolve a mesma coisa Olha só Nossa senhora Ó Pelo menos essa última aqui Foi com um tiro só, né E, ó Acho que tem mais, hein Ó, uma fazenda de milho, né Vamos ver se tem mais alguém aqui O que é essa lixeira Tem mais uma munição Aqui vai pro porão Ah, vou pegar uns kit médicos aqui, né Nossa, um cheio Jogo muito top, galera Ó Muito top, cara Jogo muito top, galera Muito bom Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Aqui, aparentemente, é um banheiro Louco O vidro tá quebrado aqui, ó Ah, que top, galera Cheio de vida dentro do Negócio ali, ó Aqui Não tem nada Bom, beleza Acho que dentro da casa tá vazio, né Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer Como eu já disse, galera O jogo é muito bom Um jogo bem É um jogo antigo, galera Mas é um jogo muito bom Perdão Deixa eu tomar uma água aqui Tô louco Aí, ó Mais um Caraca, o zumbi é forte, hein Errei Nossa, ele tá dando rápido, hein Ó Acabou a minha munição E o outro vai ter que ser no martelo, hein Nossa, cara Caraca, eles dão muito dano, véi Ué, miserável Ó Aí, ó Matando mais um Tratuzão Ó, opa Ó Ah, se trocava pelo martelo Aparentemente, galera O jogo tem bastante arma branca Aparentemente não, né, galera Vou ser sincero Que vocês já joguei o jogo, né Mas não lembro Eu joguei quando eu era criança Então realmente Pra mim ter bastante arma branca Também é uma surpresa Ó Mais um aqui O que tem aqui em cima Ih, que loucura Ó, tem um labirinto aqui, ó Ó Ó, mais kit médico Mais outro cabida cheia O que é isso, cara Os caras fizeram um labirinto de feno aqui Munição Ó, que top Ih, tem mais uma porta aqui, ó Ah, tá Aquela porta de trás Ó, tem mais um aqui, ó Com um clique direito Você dá uma Como é que eu posso dizer, né Um ataque carregado Pra assim dizer, né Um ataque pesado Vamos falar assim, na verdade E com um clique normal A gente só bate normalmente Caraca, os zumbis são muito fortes, véi Ó, matamos Muito bom, galera Muito bom Ela use armas melee Em combate a curta distância Pra conservar munição Eu matei os estranhos Eram eles ou eu Um tanque sêptico e festeri por alguns dias Uau Eu nunca matou ninguém antes Então eu certamente Estava realmente assustado Eu decidi ir para os meus neighbors Across do cornfield Eu apenas não me sentia seguro Estar aqui todo por mim Eu nunca tinha matado ninguém antes Eu nunca tinha matado ninguém Eu nunca tinha matado ninguém Então ele estava muito assustado E ele falou que ia nos vizinhos dele Ia atravessar o milharal Pra ir nos vizinhos dele Pra ver se estava tudo certo com eles Ele estava se sentindo muito Como é que eu posso dizer, né Muito Não é frágil, né Como é que é a palavra correta Que eu posso Estava muito perigoso ali Pra ele sozinho Exatamente Essa palavra Ó Morto Jogo muito top, galera Muito bom É, pra quem Na época, né, cara Você não tinha um Na verdade eu não sei, né Qual é o ano de lançamento do jogo Então eu não posso falar muito, né Esse cara aqui Ó, ele está morto mesmo, hein É, imagina Você acabar de assistir o filme assim E ter um jogo desse pra jogar Pô Eu tenho que dar uma olhada No ano de lançamento Porque como eu disse pra vocês Eu não faço a mínima ideia De qual ano que esse jogo lançou Ó, a física como eu já disse Muito boa, galera Mais munição Minha vida está cheia Aqui só tem isso Meu revólver Como é que eu estou de munição? Ó, seis Seis barra seis Mais uma velha aqui, ó Ó Agora foi com uma só, hein Muito bom Muito bom, galera Caminhonete capotada O gráfico do jogo O gráfico do jogo não é dos melhores Mas é um jogo antigo, né, galera Errei É bem Ah Ele tem uma dificuldade boa até Pra acertar os bichos O gráfico do jogo não é dos melhores Mas é um jogo antigo, né, galera Deixa eu ver o que tem pra cá Aqui parece que está mais perto Munição Kit médico Nossa, estou pegando bastante munição de 22 Vamos ver Rolou Ó Bom que foi com tiro só, hein O que tem pra cá Nada Nossa, vou tomar, vou tomar Caraca Cheguei travado ali Cheguei que eu ia tomar uma porrada Olha a enfilhadeira Vou ter como subir nela Eu não Eu não me recordo muito bem Como que é o filme, né Eu não Deixa eu ver aqui, ó Ué Ah tá Só pular Eu não Eu não Me recordo do filme, galera Eu não lembro se eu Se eu assisti o filme Não estou nem lembrado de qual filme que é Mas No jogo aqui Depois eu vou mostrar pra vocês No jogo aqui tem um trailer do filme Porque particularmente Eu também não lembro qual filme que é Vamos lá Acho que a gente chegou no milharal, né Já falou que a gente tinha que atravessar o milharal Ó, acho que tem zumbi aqui no meio, hein Um chancelheiro ali Um chancelheiro, não Um silo, né Ó Vida Não, não, né Kit médio Rapaz, acho que eu não vou dar conta de zumbi aqui não Ah, são três só Nossa, cara A porrada que eles dão dá uma Ô, caramba Eu estou deixando zumbi aqui, hein A porrada que eles dão dá uma Eu esqueci a palavra agora Mas dá uma Ó Atordoada na gente, cara Aqui tem mais três munições Vou dar uma olhada aqui pra onde é que é Acho que é pra cá mesmo, hein Ó Aqui não tem nada, não Acho que é aqui, ó Ah, tá É, entre, entre Ai, ai Nossa Nossa, cara Deu duas porradas ainda Olha só Que bicho pilantra Falou ali, né Vá para É Como que falou mesmo, cara Que eu quero ter a minha família Não sou muito bom de inglês, não, galera É louco Acho que é tipo Pra gente conseguir entrar, né Dentro da fazenda dos ossos vizinhos, né Nossa Nossa Nossa, cara Eu tô ficando ruim já de vida, hein Nossa Nossa Ah, eu achei que eu ia conseguir sair Sai, sai Nossa, tem muito bicho aqui, gente Caraca Olha o cemitério A gente tem que conseguir entrar, né Na fazenda ali Corte a corrente Na porta do celeiro Dos vizinhos, né Na porta do celeiro dos vizinhos Ó Oxi Agora foi Bom que o jogo vai contando a historinha, né Também, ó Ao longo que você vai andando, né Ó Tô gritando aí, cara Ih, ó Acho que tá todo mundo morto, hein Tinha de som de 22 Tá maluco morto aqui, véi Ó Tá aqui, enfim, um time médico grande Ih, é por aqui mesmo Ó Esperando a gente Olha que bicho planta Caraca, galera É muito tiro pra matar um zumbi, cara Não sei o calibre do revólver, né Mas Caraca Bicho resistente, ó Ali embaixo Cara, não tô vendo nada O que é isso? Não tem porta aqui, não Como eu mencionei, galera Aí vocês vão estar vendo melhor do que eu Porque é da correção de brilho E se eu aumentar demais o brilho aqui Aí O jogo vai ficar muito claro pra vocês Ó Tô cheio de munição de 22 Qual que é o máximo? Oxi Ah tá, 60 Vamos chorar uns tiros aqui logo, né Um bicho chorando aí Não quero nem descobrir qual bicho que é Parte boa é que o rifle Ele tem uma boa distância Nossa, cara Um bicho chorando aqui, véi Em algum lugar aqui Loucura Pra cá, ó Ó Ah tá Munição de 22 Eu já tô cheio Se o jogo não tem mira de ferro, né Como chamam Eu não consigo mirar, né A única mira que tem é essa Se tivesse mira de ferro Eu ia ser top Eu acho que aqui Que é o caso dos vizinhos Vamos dar uma descansada aqui Que o cara já tá cansado Pelo que eu estou rindo Não tem nada bem não, galera Ó Meus vizinhos estavam mortos Eu não sabia o que estava acontecendo E eu estava assustado de morrer Eles não sabem qual é a situação nesse momento Estão recebendo muitos avisos, né De violência na vizinhança Os mortos estão voltando à vida e comendo a carne dos vivos Eu, por exemplo, estou realmente chocado Para aqueles de vocês que estão assistindo Isso não é uma brincadeira Algo que está se tornando horrível, horrível, errado Deu muito errado Ele meio que falou ali que ele estava tendo um certo problema em ler a matéria Não um certo problema, né Estava tendo uma certa dificuldade em acreditar no que estava escrito, né Onde ele estava dizendo ali, né Que os mortos voltaram à vida E estão comendo a carne dos vivos, né E ele falou que ele não sabia nada do que estava acontecendo, né O que ele tinha falado ali no começo Está todo mundo morto, realmente, né Nossa, cara, o cara está faltando um pedaço da cabeça Nossa, acabou a munição O problema desse rifle é que ele tem só 4 balas Eu acho, né Que por ser um rifle 22 assim Ele deveria ter 10 balas, né Eu já vi alguns Rifles desse modelo, né Mas está bom demais, galera Não está ruim, não Vamos, vamos Rocket médico Munição, aí sim Outro bicho aqui, ó Caraca, velho O bicho está quebrando o teto Ô, louco Me acertou Achei que não ia me acertar aqui, não Gustavo apocando o teto, cara Ô, o que é que tem aqui na geladeira deles Não tem nada Ó, porão E aí, munição, ó Caraca, que legal O freezer Para aqueles de vocês que estão sintonizados Ah, para aqueles que estão sintonizados A situação não é esperançosa Ai, ai, ai Ah, galera Eu não vou entender nada, infelizmente Quando dá o combate assim No meio do Do áudio Eu disse o que o homem na TV disse E fiquei na fazenda o máximo que eu conseguia Em casa, né Eu estava bem, mas os corpos continuavam vindo O áudio de curto sinal Dizem que eu Espera aí Eu estava com poucos suprimentos Estava ficando louco sozinho Eu não tinha nada a perder Ah, cidade pareceu uma zona de guerra Ele falou basicamente que ele estava ficando louco Na fazenda sozinho, né Que ele estava bem Que ele estava com bastantes No começo, né Ele estava com bastantes suprimentos Mas os corpos continuavam vindo, né Os zumbis Aí, à medida que os suprimentos foram acabando E ele estava ficando louco já, sozinho E ele não tinha nada a perder Então ele decidiu vir para a cidade Aí ele viu alguém ali no hospital Piscando uma lâmpada Pedindo um sinal de socorro Aí ele não ia deixar um simples bloqueio na estrada Impedir ele de ver a pessoa A gente pode ver lá a lâmpada Piscando no hospital Eu acho que ele falou mais alguma coisa ali Mas eu não estou lembrando agora, galera Nossa, cara Os vistas são bem fortes Muito boa essa porrada com a pá Que ele dá Caraca, olha a minha vida Não estou bem não, velho Rapaz, estou tomando dano Pra caramba, cara Ó Que isso, cara Travei aqui Acho que não tenho necessidade de matar os bichos, né Na verdade Não estou parado matando eles aqui Mas Pra mim, aparentemente, está livre Ó Aí sim, hein Carregar meu revólver Que o revólver é mais forte Ó, aqui está fechado Se alguma porta dessas está aberta Ou será que eu tenho que matar eles, né Será que é algum Algum gatilho Alguma coisa Trancada também Acho que tem um caminho aqui, ó Ah, isso mesmo Deixa eu ver essa porta aqui Beleza Ó Nossa Errei, cara Pô, velho Eu acho muito legal essa porradona Que ele dá capa, velho Galera, jogo muito top, galera Quem estiver procurando jogo antigo Pra jogar Qualquer coisa aí Ou quem estiver com computador Sem placa de vídeo Obviamente Pros computadores atuais O jogo é bem leve Ó Nossa Zé que te médico Não era pra ter usado agora não, hein Vai vir zumbi, ó Pô, podia ter como Se a gente clicasse com o direito Ele podia dar a coronhada com a arma Ia ser de grande ajuda Nossa Tendo que parar Porque Não tô acertando muito bem as pessoas Os zumbis, né Bom, ó Pelo menos eles morrem contra quatro tiros, né Ó Será que eu tô acertando os dois? Por algum motivo eles ficaram parados, né Ah, claro Você tava acertando só um, na verdade Beleza Ó Cara Obviamente, galera A IA do jogo não é a melhor, né Mas ainda assim Não deixa Olha, o bicho tá faltando a metade do corpo, velho Os cartas parando o larme aqui, velho Esse aqui Mas ainda assim O jogo não deixa de ser muito bom, galera Tem um maluco desmaiado aqui, ó Ó Tem um mortão aqui debaixo do carro Eu acho que tá morto, né Gente, tá Tá morrido mesmo Olha o tanto, cara Pô, deixa eu dar uma olhada, galera Sendo como eu Sai correndo aqui É, ó Aqui, achei Perfeito Já evitamos de gastar munição Apareceu ali escrito Mas é muito rápido o load Eu não consegui ler direito, mas Disse ali que os mortos-vivos São guiados pelos Por instintos primitivos, né Nossa senhora Arriguei o braço do bicho O que tem pra cá Ah, kit médico Aqui não tem nada Estamos no esgoto aí, né Clássico dos jogos de Clássico dos jogos de Zumbi, né Sempre tem um esgoto Galera, também não quero que esse Que esse vídeo fique parecendo uma review, não Eu quero que Eu quero Olha que caramba O bicho tá me matando aqui, velho Tá me matando não, né Mas tá forte, caramba Olha o zumbi Igual ozinho do Resident Evil 1 Da parte do laboratório É um jogo antigo, galera Eu não quero ficar fazendo uma review, entendeu Eu Obviamente eu tô Destacando alguns pontos Tudo mais, mas Eu não Nossa, cara Os zumbis tão fortes demais Mas obviamente Eu não quero Não é uma review, né, galera É um jogo antigo Tem seus defeitos, claro Mesmo assim É um jogo muito legal Ó Então, é Eu tô jogando ele mais pela diversão Não tô jogando pra fazer nenhuma review Nem nada do tipo, não Tanto pela nostalgia também, né Como eu disse pra vocês Eu não jogo muito Ó, achei que era alguém, cara Ô, louco Ó, que legal Um jogo antigo já O bicho vai matar aqui, cara Nossa senhora Ó, perfeito Consegui matar ele Beleza Beleza Eu tomo mais um, ó Colocando caminho pra casa O que é isso, cara? Vamos lá Tem escadinho aqui, ó Ó, vamos pegar as primeiras coisas aqui, né O que fez? Que eu peguei granada Granada? Isso mesmo Um pouco top Ó Nossa, voou lá longe Muito top, cara Nossa senhora, velho Olha, velho Isso é muito forte, cara Acho que me deu três porradas, velho Só acho que tem um kit médico aqui, né Olha, tô começando a acumular, hein Vou jogar aqui Olha, me deu dano E não matou eles, cara Ah, tá, me deu aqui Nossa, tem mais um aqui, ó Nossa, esse daqui tá muito arregaçado mesmo, hein Nossa, cara Tomei dano, velho Tomei bastante dano Tô correndo esses bichos aqui, né Como mencionei pra vocês, galera Oh, meu Deus Que era na minha frente, velho Aqui, igualzinho do Resident Evil 1 Do laboratório De jogo que eu também penso em fazer gameplay, galera Resident Evil 1 Penso não, né Vou fazer gameplay Muito top Nó Tira granada Ô, louco Oxi Nossa, cara Até, até Ó, não, vou pegar o Marcelo Até pra resistir ao A granada Os bichos são fortes, cara São bem fortes eles Você tá com a granada Não explode nem nada É um jogo, galera Que, obviamente Eu tô jogando na dificuldade normal, né Mas é um jogo Que também traz uma certa dificuldade É... Ó, um taco Um taco Ele traz uma certa dificuldade Pela mecânica do jogo, né, galera É um jogo que demora pra carregar a arma Demora pra trocar de arma Não é igual aos jogos de hoje em dia, né Que o cara troca de arma na maior velocidade Tem não sei quantas munições no carregador A parte da munição também Pouca munição Traz uma certa dificuldade Vamos lá Ah, tá A gente tá Vamos entrar no hospital Ó, um monte de saco aqui De gente morta, né Ou viva, né Tanto faz, né Beleza Deixa eu carregar meu revólver Não, tá carregado já, na verdade Ó Lembrando bastante aqui no começo Quando a gente voou dois remakes aí, ó, galera Ó Muito bom o taco Mas esse é um ataque pesado Ó Morreu Tancado Cadê o hospital? Tá colado Vai Muito bom, galera Dá pra passar pra aqui, dá Mas eu sabia que você tava vivo, pô Ó, vamos lá Nossa senhora, véi Os meus amigos não pegaram aqui Ó Ó Ó Ó Tá fechado aqui Nossa, cara Ele ia tomar um porradão aqui Tem outro aqui? Ah, tá morto Cara Cadê? Pra onde que é, véi? Uai Acho que é por ele mesmo Talvez se eu tenho que matar esses zumbis, né Meu Deus, véi Pra que que eu fui se meter no meio deles, cara? Ó o revólver um pouco Nossa, cara Eles são muito fortes Olha só Quatro tiros pra matar um zumbi? Olha Não morreu com quatro tiros, cara Ah, peraí Apareceu uma parada escrita aqui, ó Oxi Parece que tinha aparecido Ah, não Não vale a pena matar eles na porrada No tiro, não São muito fortes Independente Eu já reparei aqui que independente De eu fazer o ataque pesado Ou ataque leve Eu tenho que dar quatro porradas neles Pra eles morrerem também Ó Vou matar a última aqui agora, hein Ó Já reparei que Quando ela tá levantando também Quando o zumbi tá levantando Aparentemente eu não dou dano no zumbi Eu apenas bato, né Mas o dano mesmo não Ah, mano Para, velho Era só pular aqui, cara Eu nem precisava matar eles Putz Ó Eita, tem um bichinho, hein Ó Uma porrada pra cada Falta uma porrada ainda Eu acho Isso mesmo Ah, miserável Beleza Mais um Nossa, cara Falta a metade do cara, mano Ó Ah, tá Escondiu uma parada ali, ó Nossa Também dano Ó, mais munição Acordado também, né Vagabó É isso que tá morrido mesmo Ah, tá Beleza, ó Santa Mary Santa Maria Eu creio que seja Vamos lá Ah, não vou matar ninguém, não, cara Vou sair correndo Se der pra entrar, né Olha o tanto de bicho, cara Muito bom, galera Esse jogo Ai Quase me pegou, velho Vocês abrem portas? Bom, pelo visto não Ah, tá, ó Vou traduzir pra vocês já, galera Ele falou que o doutor tava no intercomunicador, né Falou com ele pelo intercomunicador Ele falou que tinha se trancado numa sala E eu tinha que encontrar ele Ó Nossa, cara Cheio de bicho aqui, ó Já vou abrir aqui Parece que tem kit médico aqui, ó Parece que não, né Tem Beleza, tô com a vida cheia Nossa Olha, os zumbis aqui dentro são mais fáceis, pelo visto Vamos lá, galera Ó Nossa Tem alguma coisa aqui? Não Jogo muito top, galera Muito top Sei que eu tô falando isso toda hora Mas Quem jogou o jogo Errei Quem jogou o jogo Quando era mais novo Ou num computador mais fraco, né Antigamente a gente não tinha muita opção Hoje em dia Muita gente fica sem ter o que jogar Porque sempre teve computador bom Então Nunca teve a necessidade De jogar jogo fraco Ou esse tipo de jogo Entendeu? Então Muito jogo bom Que é leve E a pessoa deixa de jogar Vamos ver o que tem aqui Ah, kit médico Tô com a vida cheia Beleza Ó Poco o vidro Então, galera Como eu ia dizendo Tem muito jogo antigo Que a pessoa acaba não jogando, né Às vezes por questão de preconceito E tudo mais Questão de gráfico antigo Gráfico ruim Não, galera O jogo é pra se divertir Obviamente Não sou diferença, né Tem Tem Jogo que eu também não jogo, né Mas jogo é mais pra você se divertir mesmo, né Ó, vamos ver O que tem pra abrir aqui Ó, aqui tá aberto Ó Munição Que isso? Vamos ver que tem zumbi aqui Ô, louco Caiu um no teto aqui, cara Ah, meu Deus Entrei atrás da porta Nossa, cara Que sorte que eu consegui sair Aqui Ah, tá Aqui Só dá a volta Deixa eu ver se eu tô Não tô precisando do kit médico Já pensou, galera Se eu via a parte do hospital aqui agora, né Eu lembrei do hospital do Resident Evil 3, né Já pensou se o Resident Evil 3 tivesse saído nessa Com esses gráficos Com essa jogabilidade pra computador Que loucura que seria Nossa, uma só Zumbi bem arregaçado aí Bom, aqui não tem nada Ó, escuto muitos passos Deve ter muitos zumbis aqui atrás Vamos lá Ó Ó, a mulher tava jogando Acho que é Solatairia Não lembro o nome desse jogo, galera Mas é aquele joguinho de cartas do Windows Eu não preciso matar esses bichos aqui não Não sei porquê que eu tô Aqui não é Não lembro se era solitair ou solatair Ó, o que que é isso? Ó, não é nada Peguei fogo Ó, tem que andar mais devagar Que eu tô ficando cansado toda hora Ó Ó, galera O velhinho de cadeira de roda Logo Gravando vídeo logo essa semana Que teve aquele caso, né Do senhor Tadinho É Vamos lá Acho que pra cá, hein Ali não tem nada Não consegui pegar a manição do Será que eu consigo tirar através da porta? Não, não consigo Bom, aqui não tem nada, né Aqui é a parte da frente do hospital Ó o zumbi lá atrás Vindo atrás de mim Aparentemente eles não abrem portas, né Então é melhor deixar fechadas Ó Uma coisa aqui Tem munição Vamos lá Galera, se pegar algum áudio de fundo É porque Tem um rapaz mexendo aqui Fazendo uma obra aqui Então Ó, machado, cara Se pegar algum áudio de fundo É por causa disso Aqui tá trancado Aqui tá aberto Já passei por aqui Será que eu tô dando a volta? Não, aqui tá trancado Sabia que você ia levantar, cara Ó O ataque secundário Cara, eles são muito fortes Nossa, cara Esse ataque deles Me Me Imobiliza, cara É muito sinistro Chegamos até outra sala de atendimento Outra recepção, né Ó Ó Ó Ó Aqui não tem nada Ó, calma aí Ó, eles estão fazendo um traje Com as coisas que acham em casa Ó Ó Ó Seu área é para ser evitada, se possível. Se você não quiser, você pode receber reportagens regular do Mr. Kaufman da cidade que está vivendo. Por favor, espero que o Sr. Kaufman se inscreva hoje, você possa ver se o perimetro está completo e se você não quiser. Eles não são capazes de atingir. Eles não são capazes de atingir. Eles são capazes de atingir para transportar os cidadãos para a segurança desta cidade. Como sempre, nós vamos manter em cuidado. Não entendi muito bem o que falou ali na... No rádio aqui, como eu mencionei para vocês, eu não consigo ler muito bem quando está tendo combate. Mas ele estava falando de algum cidadão ali, de algum morador da cidade ali, que fez um traje com as coisas que encontrou em casa. Fez um traje com as coisas que encontrou em casa e estava limpando, parece, uma parte da cidade, não sei. Aí, tipo assim, parece, pelo que eu entendi, parece que não é uma pessoa só. Tipo assim, parece que ainda existe um certo tipo de comunidade na cidade, entendeu? Onde as pessoas estão se ajudando por telefone, telefone não, minto, por rádio, né? Comunicação por rádio, ó. Use o Secure Pass Card, reader to open the door. Ali, o doutor ali, acho que é ele, hein? Aí... Aí, é... Parece que ainda tem uma resistência, a palavra certa é uma resistência. E, mano, tu tá nada, hein? O doutor veio para as suprimentos há alguns dias atrás. Os homens que ele estava com eles foram mortos por aqueles mortos. Uma vez que a morte começou, ele se fechou em esta sala. Ele se mantinha segura, mas agora ele não podia sair. O doutor disse que se eu for para o baixa, eu poderia abrir a porta por clicar um switch elétrico lá lá. Primeiro, eu precisava de seu cartão para entrar no baixa. Ele me abriu para os ofícios, para que eu pudesse pegar. Olha, ele falou que o... Deixa eu pausar aqui, né? Que tem um alarme ligado. Ele falou que o doutor veio ali alguns dias atrás em busca de remédios, né? E aquele soldado que mostrou veio junto com ele, mas foi morto quando... Quando o... Como é que eu posso dizer? A matança começou, né? E... E ele se trancou dentro da sala achando que seria seguro. Só que aí o que acontece? É uma porta segura, né? A porta trancou e ele ficou preso lá dentro. Aí... Ai, caraca, estou tomando muito dano, velho! Aí eu tenho que achar o cartão de crédito agora, pelo que eu entendi. Deixa eu ver se tem cartão de crédito, velho. Cartão de... Ô, gente, esqueci a palavra agora. O cartão de segurança, né? Para abrir a porta ali. Ó, muito legal, galera, essa questão de mexer nas mesas. Ó, o que que era aquilo? Uma granada? Perfeito, galera, muito top essa questão de poder mexer nas mesas. Vamos lá, a munição do rifle. Nossa, tem um bicho aqui, cara. Top, matamos ele facilmente. Ó, peguei um hit médico, nem sei de onde. Beleza. Muito limpo. Munição do rifle, eu estou cheio. Não estou usando muito rifle, galera. A gente está bem... Ó, peguei o cartão de crédito, não. Cartão de segurança. Munição. Aqui, abre aqui, não tem nada. Vou carregar minhas armas aqui, né? Ah, isso mesmo, peguei uma granada. Eu estou tudo carregado. No momento, eu estou achando o machado a melhor arma. Ué. Ué. Ah tá, agora conseguiu, Zé. Beleza. Vamos lá. Ah, encontre o... Como é que eu posso dizer? O botão, né? Por assim dizer. A alavanca. Beleza. Ajuda o doutor a escapar da sala segura. Ache o botão de desligar a energia, né? Vamos lá, ver se a gente acha o botão. Ó, a porta já está rachada aqui. Tem um bicho que já... Ó, muito top, galera. Não é a porta que... Vamos dizer assim, não é a porta que fica... Como é que eu posso explicar? Aqui tem alguns jogos onde a porta quebra, mas é uma textura que simplesmente fica transparente. Então tipo, nenhum tiro passa pela porta. Ó, nesse jogo não. Nesse jogo a porta quebra mesmo, galera. Vamos lá. Tem até uns efeitos muito legais até, para um jogo antigo e tudo mais. Ó, pegamos uma Glock. Ó. Tá vivo o saco, hein. Ó, dois kit médicos aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Carregando. Vamos lá. Ó. Ah tá, não tem nada. Beleza. Ó, muito interessante. A pistola pela velocidade de tiro dela. Ó, tem mais um bicho aqui. Aí galera, viu? Como eu mencionei... Ah, dei mole, cara. Será que eu consigo acabar de quebrar? Ó. Muito massa, galera. Muito massa. Não conseguiu abrir pelo outro lado. Aqui eu acho que não tem nada, né? Ó, não tem nada mesmo. Ó. Aquele bicho tá gemendo aí de novo, velho. Tancado. Ô, louco. Ó. Parece muito com o uivo daquele... Ó, tava aberto aqui. Ah, tá. Parece muito, galera, com o uivo do... Pô, aquele... Aquele fast... Aquele zumbi fast do Half-Life 2. Aquele zumbi até que vem só ele e a musculatura, aparentemente, na parte de Heavy Home. Muito top. Igualzinho o uivo daquele bicho. Ó. Beleza. Alguma coisa aqui não. Ó. Estamos passando pelo subterrâneo do subterrâneo do hospital. Nós vamos lá. Opa. Me abri junto com a porta, né? Porque... Ó. Ficou estranho esse negócio aí, velho. Mas não é que eu quis falar que a porta abriu junto comigo, né? Saiu me carregando. Ó. Finalmente chegamos no switch. Vamos lá. Provavelmente o que a gente fez foi desligar e ligar de novo, né? Ô, caramba. Ó. Ô, louco. O... Por onde é que eu vou, então? Ah, tá. Provavelmente a gente só desligou e ligou de novo ali. Bom, tá escondendo tudo, né? Mas... Eu tenho que parar pra ver se tem coisa aqui, né? Provavelmente o que aconteceu ali... Um cano. Olha que legal. Será que o cano é melhor do que o machado? Vou pegar ele, hein? Ó, parece mais pesado, hein? Nossa senhora! Ô, louco! Que isso, cara? O bicho vai me matar aqui, velho? Que isso, velho? Ah... Ah, não, mano. Não é bom. Nossa, nossa, nossa. Vou morrer, vou morrer. Que isso, cara? O bicho me regaçou ali, cara. Rapaz, o bicho deu umas cinquenta porrada ali. Que isso, cara? Eu não imaginava que eu ia apanhar tanto assim, não. Meu Deus, velho. Será que tem kit médico aqui atrás? Tenho. Caraca, quase morri, galera. Ó, vamos lá. Vamos lá de novo. Nossa! Não gostei do cano, né? Eu não posso dar mole que esse zumbi que anda abaixado. Ele é muito agressivo. Ó, tem um kit médico lá na frente. Que sorte. Tem uma coisa aqui, ó. Beleza. Melhor assim. Ó, estamos voltando para o hospital. Na verdade, dentro a gente já estava, né? Mas... Estamos voltando para onde o Doutor estava. Ó, agora só está vindo zumbi fraco. Então está tranquilo. Provavelmente aqui é o Necrotério. Ó. Ó. Ah tá, a gente só deu a volta. Eu não preciso do kit médico, não. Só tem kit médico ali, né? Ó. Tudo pegando fogo, galera. Tudo explodindo. Todo hospital estava pegando fogo. Eu precisava pegar o Doutor e sair dali. Ih, rapaz. É, deu ruim, hein, galera? Nossa, cara. O bicho ainda vem com machado ainda, cara. Nossa. Nossa. Olha o louco, velho. Que isso, cara? Nossa. Nossa, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Olha que doideira. Que isso, cara? Bicho forte, hein? Bom, a gente já tá... Tá pegando uns bichos mais difíceis aí, galera. Explosões rockam o hospital. Não tem tempo para pensar. Eu só tive que salvar a minha própria. Não sei o que foi guardado aqui. Não, galera. Olha o zumbizinho do Resident Evil ali, ó. Galera, acho que eu não vou ficar perdendo tempo, não. Vou só sair correndo. Não vou ficar entrando nessas salas, não. Sem munição. Aí eu falo que não vou ficar entrando na sala e entro. Mas é porque eu quero ver se tem algum item. Beleza. Tudo certo. Vou ter que cair com o rifle, né, galera? Tô sem munição das outras armas. Ah, não vou matar todo mundo, não. Os zumbis vão morrer de toda forma. É aqui mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem nada aqui. Olha aqui. Ah tá, fechou sozinho. Tá com o machado na mão, né? Meu Deus. Muito kit médico, muito kit médico, munição. Tá, pra onde que é agora? Ih, rapaz. Uai. Pra ali não? Nossa, muito bicho, cara. Melhor eu pegar o revólver. Ó, velhinha. Tinha que ser mais resistente que os outros, né? Vamos ver aqui. Não tem saída aqui por algum motivo? Ó. Ó, não tem saída aqui não, aí. Pra onde que é, cara? Ô, caramba. Nossa senhora. Ah tá, beleza. Ó, abriu a saída. Ó. Vamos lá. Ó, o zumbi tava pegando fogo, velho. Ó, munição. Nem queria. Aí sim, nem... Não achei o zumbi, galera. Não, vamos tentar matar o mínimo possível pra gente não ficar desperdiçando munição também. Mais munição de... Ah, caramba, eu caí. Meu Deus. Morri? Tô tomando dano. Pô, louco. Tô tomando dano ainda. Ah, tá. Beleza. Era do jogo mesmo. Loucura. Achei que eu tinha morrido. Munição de 22. Bom, agora é pra cá ou pra cá? É pra lá. Muito boa a pistola, galera. Pela velocidade que ela atira. Ó, garçando, não sou uma tofa. Que isso, velho. Ó, tem um rádio aqui, ó. Ó, tem um rádio aqui, ó. Parece que o fogo queimou os zumbis, né? A energia voltou na maior parte do estado. O pessoal conseguiu botar o reator B online de novo. Meu Deus. Olha, galera. Como ele dá dano. Bom, aparentemente eles estavam sem energia, né? Aí o pessoal conseguiu... O pessoal da usina conseguiu pôr de volta o reator em funcionamento. O que é isso aqui? Sei lá tudo. Ai! Galera, se pegar um barulho de fundo aí. Deixa eu ver aqui. Não sei se é por aqui. Bom, aparentemente é por aqui, tá aberto. Mas deixou ele pro outro lado. Noca! Ô, louco, olha só, galera. Bicho berrando aqui. Ai, nossa senhora. Estava só me distraindo. Foda, galera. Galera, eu tive um bug aqui no jogo. É... Onde o... Como é que eu posso dizer, né? É... O save não tá funcionando. E... Eu não tô conseguindo carregar o jogo. Então, se eu fizesse jogar essa parte de novo, eu teria que começar desde o início do jogo. Então, o que que eu fiz? Usei o console, né? Pra fazer o comando pra já espanar nesse mapa. Só que eu, espanando nesse mapa, acabei perdendo o meu rifle, cara. Aí eu tô sem o rifle agora, galera. Não consigo pegar o rifle. Não tem comando pra pegar o rifle. Aquele rifle inicial. Então, agora... Agora a nossa vida vai ser só de Glock, revólver e machado. Até a gente achar outras armas, claro. Vamos diretão aqui. Ó, o bug aconteceu nessa... Nessa sala aqui, ó. Explodiu tudo. Eu morri. Beleza. Padrão do jogo. Tudo certo. Só que o problema... Ah lá. Ainda tem como eu pegar munição de rifle, mas nem adianta nada. Aí, beleza, pô. É... Eu morri. Tranquilo. Padrão do jogo. Tá certo. Mas o grande problema... É que... O meu save não tá funcionando. É... Eu tentei pesquisar na internet. Como resolver. Não tem resolução. Nossa, cara. O que é isso? Oxi. Eu tentei pesquisar na internet e resolução. Não tem resolução, galera. Infelizmente, aí eu tive que fazer comando, né? Usar comando, né? Pra mim pegar e voltar pra essa partida do jogo. Só assim. Enfim, mas é isso daí. Continuando aqui. Ó, vamos lá. Tô pegando fogo. A munição ainda aparece, né? Mas eu não consigo pegar ou não tenho rifle. Ah, menta, a munição eu consigo pegar, né? Mas não adianta de nada. Porque... O rifle mesmo eu não tenho. Meu Deus, tem um bicho aqui? Ou é o fogo? Nossa senhora. Ó. Merda, cara. Os homens pegando fogo é sinistro. Ó, mais uma manição de rifle. Ó lá, tô pegando a manição de rifle tendo pra pistola. Olha que loucura. Se é que é a manição de rifle, né? Às vezes é de pistola mesmo que eu tô pegando. Beleza. Ó. Eu consegui sair do hospital. Mas eu ainda não estava seguro. Tinha uma delegacia de polícia perto. Eu pensei que lá... Eu penso, né? Que lá eu consiga... Conseguir o grande poder de fogo, por assim dizer, né? Então, beleza. Provavelmente a gente está indo pra delegacia agora, o louco. Não estava conseguindo descer. Vamos lá. Não, eu tô pegando fogo aí ainda. Ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Muito legal, galera. Que era o cenário do jogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu podia achar meu rifle de novo, cara. Tem um zumbi aqui, ó. Ó, galera. Como eu mencionei pra vocês, muito legal esse fato do... Ó, tô sem manição nenhuma. Muito legal esse fato do... Ó, zumbi. Nossa senhora, velho. Ele estava saindo de fumaça. Muito legal esse fato do... De não ser a... Como é que eu posso dizer? Uma textura invisível, né? Opa. Abre, abre. Mas aqui não deve ter nada, não. Ó. Não deve ter nada. Ah, peguei o taco. Não quero, não. Tipo assim, a textura quebra, né? Mas ela não fica como se fosse uma parede invisível, né? Você ainda consegue atirar pelas partes que quebrou. Muito legal, galera. Vamos lá. Torcer pra gente pegar mais armas lá na delegacia, né? Ó. O louco. Aí sim. Agora eu vi vantagem, hein? Pegamos logo a escopetona, galera. Ó, o hotel. Acho que é por ali. Mas apareceu... Nossa. Pô, cara. Achei que ela era melhor, hein? Achei que ele ia bagaçar o bicho. O bicho tá vomitando em mim, velho. Me infectou. Loucura. Got the PlayStation Fire King to the Hotel. E é isso, galera. Não achei muita... A escopeta muito boa, não. Olha só. Nossa, cara. Achei ela bem me churuca, pra falar a verdade. Achei que ela seria melhor, né? Ó. Nossa, cara. Que vacilo. Deixa o bicho me dar uma cacetada. Nossa. Deixei de novo. Peraí, peraí, mano. Vai, cadê o bicho que tava ali? Ah, aqui, ó. Nossa, cara. Tô deixando os bichos me baterem demais, velho. Ó. Ah, graças a Deus. Tem uma vida aqui. Perfeito. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na mesinha. Ó. Caraca, vim certo, hein, cara. Nem sabia. De verdade mesmo, galera. Sabia não. Perfeito. Pegamos... Acho. Mas aqui é a chave do hotel, na verdade, né? Ah, tá. Pegue o atalho pela porta de trás do hotel. Beleza. Outro daquele que vomita, ó. Nossa, tem que tomar muito cuidado, galera. Nossa senhora. Nossa, cara. Nossa, cara. Boa que eu matei com um tiro só. Todos os telefones estão mudos. Aí, muito legal, galera. Ó. Ô, louco. De onde é que eu peguei aqui? Esse kit médico. Eu, hein. Ó, tem como usar a televisão. Muito legal, galera. Esses jogos que tem como usar as coisas, cara. Muito top, galera. Perfeito. Vamos lá. Ó, tem alguma coisa aqui. Ah, manição de escopeta. Eu acho que a escopeta tinha que ter um impacto a mais. Não achei muito interessante, não. A manição de 22. Será que aqui tem remédio? Tem, ó. Achei que a escopeta teria muito mais impacto, galera. O tiro dela, né? Por exemplo, o tiro do revólver. Bem... Bem... Ó, molotov. Ó, cara. O que é isso? Não tá nem pra me fechar o negócio. Ô, louco. Onde é que você surgiu, mano? Ó, mesmo de perto, ó. Milagrosamente. Consegui explodir a cabeça da mulher. Vamos lá. Nossa. O que é isso? Oxe, o cara desmaiou aqui ou acabou de ser mordido? Ó. Muito legal, galera. Será que eu consegui subir no telhado ali? Beleza. Estamos dentro da delegacia de polícia. Peraí. Não, não, não. Ainda não estamos dentro. Beleza. A gente tá onde agora? O taquinho de golfe. Não sei se é bom. Vou pegar ele pra ver. Olha, aparece até a oportunidade de testar. Meu Deus! Nossa, vou morrer, cara. Cara, que isso? Que sorte, mano. Ou não, né? Tô pegando fogo. Vou morrer. Vou morrer. Não! Não! Para de pegar fogo. Para, 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 para. Para, cara. Meu Deus, vou morrer. Nossa, cara. Que isso? Quase morri pegando fogo. Nossa, cara. Não posso dar mole agora, hein? Ó. Que isso? Já abriu essa gaveta? Ô, louco! O machado sumiu. Preciso muito de um kit médico agora, galera. Manição de escopeta. Não posso dar mole, cara. Vamos lá, hein? Vamos ver para onde é que a gente vai agora. Nó, galera. Não, tem que tomar muito cuidado, velho. Esse daqui eu não posso matar no... Esse bicho... Ó. Não olhei aqui. Ó. Manição de 22. Eu não posso dar mole com esse zumbi. Ih, tem outro caminho aqui, ó. Ah, tá. Ia sair aqui. Perfeito. Não posso dar muito mole com esse zumbi. Ué, eu estou voltando? Ele dá muito. Ele bate demais, cara. Dá duas ou três porradas, ele. Ó, eu creio que esse prédio já esteja da delegacia de polícia, né? É isso mesmo. Ah, encontro uma forma de abrir o portão de segurança. Ah, mano. Oh. Meu Deus. O bicho explodiu, velho. Vou morrer. Eu não estava com nada de sangue. Aí, morri. Vamos lá, galera. Continuando aqui. Ai. Meu Deus, beleza, meu Deus. Beleza. Vamos achar uma forma de abrir o portão aí. Ó, já tem mais um aqui, velho. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus, cara. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Muito desbalanceado a... A relação da escopeta, cara. Infelizmente, muito desbalanceado. Morrer. 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 Vamos lá. Nossa. Só de perto, cara. Escopeta só de perto. Escopeta não adianta tentar de longe, que não vale. Olha, cara. É impossível existir um tiro de escopeta assim, velho. Beleza. Sai daqui antes que eu fique encurralado. Ó. Nossa, cara. Nossa, não tô enxergando nada, mano. Beleza. Conseguimos. Saiu desse beco. Vai parar a delegacia de polícia. Nossa. Soltou uma lanterna mesmo no jogo, galera. Nossa, cara. Não é engraçadão quando esses bichos dão um sprint assim, eles dão uma corrida mais rápida. Beleza. Vamos ver pra onde que é agora. Pera aí, eu acho. Acho que eu tô voltando, hein. Uai. Ah, tá. No. Top de linha. Chama um negócio aqui. Não, eu nem vi a condição de que que era. Cano. Não quero cano. Beleza. Agora não. Se desse pra abrir, de outra forma, eu ia abrir, né. A gente já tá dentro da delegacia. Não, não. Nossa. Que isso, cara. Mais um ainda, ó. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Tô chegando na delegacia, hein. Ó, mais um portão aqui. Ó, o circuito abre a porta da garagem. O circuito deu defeito. Encontre um fusível. Coloca um fusível aqui. É, galera. Deu ruim. Ih, rapaz. Ah, tem munição no revólver ainda, pelo menos. Ó, não vou pegar esse kit médico agora, não. Que vai que eu preciso, né, depois. Vamos lá. Ó. Coincidência. Tem um fusível logo ali. Acho que era desse que explodir esse bicho. Deia ser triste se fosse desse que explodir. Coloca. Bota aí já. Ah, tá. Beleza. Use a alavanca da porta. O botão da porta. Que isso? Parece que tinha alguma coisa debaixo do carro. Beleza, né? Vamos ver se nenhum bicho vai comer a gente aqui. Ó. Loucura, galera. Ó, já começou a vir policial já. Onde que é agora? Não tem nada aqui, né? Vamos ver. Ó. Chegamos na delegacia, galera. Muito top, galera. Muito... Eu acho que esse jogo, ele passa uma vibe bem Resident Evil Survival. Resident Evil Survival, que é assim, de noitão, uma cidade pegando fogo. Tem algumas partes da cidade, né? Resident Evil Survival, né? Que você passa numa ilha. Bom, espero que eu ache bastante munição, né? Dentro da delegacia. Vamos ver. Ó, achei um taco de golfe. Tinha alguém jogando golfe dentro da delegacia. E acabou que eu nem peguei o kit médico lá. Mais um kit médico. Olha que top. Vamos ver. Ó, tá trancada. Provavelmente eu só dou a volta, né? Ai. Vamos lá. Ó, zumbi com armadura. Com armadura não, colete, né? Mas não altere em nada, não, pelo visto. Não consigo abrir por aquele lado. Minha escopeta tá descarregada. Ah, que isso, galera. Já cheguei na parte boa aqui, hein? Ah, tá. Oh, tá aberta, galera. Ih. Caramba, não consegui pegar nenhuma arma, não? Ô, louco. Peraí. Ah, mas é a mesma arma. Porra, não tem como... Não tem como pegar outra arma, não, galera. Puts. Uai. Não é eu, hein? Oh. Oh. Ah, que felicidade, galera. Oh, muita munição, galera. Peraí, eu tô pegando... Tô pegando as armas diferentes aqui, hein, cara. As munições diferentes aqui, hein. Eu acho, né? Bom, eu não vou ficar gastando munição com esses zumbis, né? Vou dar só um tiro aqui, mas... Ah, essa munição aqui é de Glock, pô. Putz, já chegou a ganhar uma arma nova, alguma coisa. Beleza, vamos continuar seguindo aqui, né? Aqui tá trancado. Aqui é só pra dar a volta, né? E aí? Nossa. Muita atiração quando eles vêm correndo assim. Eu vou voltar aqui, vou pegar um carregador. Eu já gastei munição pra caramba. Dei dois passos, já gastei munição pra caramba. Ah, eu tenho que carregar meu revólver, né? Vamos ver se ele tá carregado. Ó. Cadê o revólver? Oxi. Ah, tá. Número 3. Que aí a gente consegue pegar mais. Ué, é isso. Não tem mais a outra munição de Glock também, não. Ih, a zumbis sumiram tudo. Que loucura. Um pouco com machado pra... Pô, achei que eu ia pegar alguma arma nova, cara. Ou será que vou ainda, né? Também não sei, né? Não adianta falar que não, né? Não vi ainda. Um machado. Ó. O que que tem aqui na sala desse cara de legal? Molotov. Ah, mano. É desse que vomita, não. Dei mole. É desse que vomita, ele é muito escroto, velho. Rapaz, arranca sangue pra caramba, cara. Ô Marvin aí, do resistivo. Bom, ali a escadaria, né? Deixa eu vir pra cá, então. Provavelmente é por lá. Ah, aqui só dá a volta, pô. Ah, tá. Aqui é voltando, então. Ah, tá. Beleza. Então, aí faz uns barulhos estranhos, hein? Uns barulhos diferentes, hein? No banheiro. Banheiro dos homens. Ih, cara. Deixa eu ver pra cá primeiro o que que tem aqui. Tá aberto também, hein? Então eu vou ali primeiro no banheiro. Vamos lá. Ó. Beleza, né? Ó. A coroa tava no vestiário dos homens, mano. Ó. Mas cuidado, galera. Aquele bicho fazendo que barulho de novo, hein? Ah, vai explodir. Ó. Top que eu não tava na beira. Ih, galera. Acho que agora a gente vai enfrentar esse zumbi aí, hein? Olha só. Fazendo barulho até agora. Deixa eu abrir tudo aqui. Loucura. O que é isso que tem aqui? Um taco? Não quero. Ah, não. Abre esses daqui. Médico, munição aqui. Vamos ver o que que tem pra cá. Uai. Não, então peraí, pô. Tem que ir pra lá primeiro. Tem que ver pra qual lado é o que aqui. Tá, calma aí. Nossa, cara. Muito escuro. Ah, aqui é que realmente é o banheiro, na verdade, né? Quer dizer, ali é o vestiário, né? Alguém tava cagando munição de Glock. Vamos lá. Foi por aqui que eu vim, né? Beleza. Deixa eu ir pra cá primeiro. Vamos ver o que que tem aqui, então. Ô, saco se mexendo. Ah, achei que ele tá tudo trancado. Ó. Miserado. Outro escritório. Beleza. Vamos ver, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Não tem nada. O que é isso, gente? Ah, sai no mesmo lugar, pô. Só dá a volta. Vamos ver o que que fala no rádio. Bom, aparentemente vai ter uma evacuação, né? Vamos prender o telefone aqui. O que é isso, gente? Tô me ligando pra falar sacanagem nessa hora, cara. Porra. Nossa, que susto, galera. O que que tinha acabado a energia, velho? Ele disse que a estaciona de polícia era uma casa segura, até que ela foi sobreviver um pouco de dias atrás. Mas ele não me diria por que eles o acertaram. Criminal ou não, eu não poderia simplesmente deixar ele lá. Eu tive que encontrar uma clave para o seu celular. Olha, o cara falou ali que até então a... Até então a... A delegacia era uma... Como é que eu posso dizer? Um ponto seguro, né? Uma zona segura. Vá encontrar essa clave. Meu Deus, tem como atirar no cara, velho. O cara atirei sem querer, galera. É... Bom, onde é que eu vou achar a chave, velho? Nossa, esse negócio de achar a chave é difícil. Pô, esqueci o que eu ia falar, cara. Ah. Ó. Encontre a chave da cela na... Na sala do chefe, no escritório do chefe, que é a sala 103. O que é isso? O cara tá me vendo pela parede, mano. Vou procurar a sala 103 aqui então, né? 103, cara? Eu não vi nenhuma sala aqui. O que é com o número 103? Olha. 02. Será que é aqui em cima, cara? Eu acho que não. Eu não ia... Ter que andar isso tudo pra depois parar, né? E voltar tudo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no vestiário. Vamos voltar, vamos voltar aqui. Às vezes a gente... Às vezes é lá em cima mesmo. Vamos ver. Ah, sem dúvida é voltar. Ah, é aqui mesmo. É por aqui mesmo. Aqui já é a 106. E como apareceu o bicho, né? Então, obviamente... 105. 104. Olha que loucura, velho. O zumbi de machado, ó. Isso daí é difícil, galera. Olha. Achei que eu ia arrancar a perna dele. Vamos, mano. Morre, cara. Oh, que loucura, velho. Acho que eu não preciso de kit médico. Uai, é aqui? Oh. Olha. Que tiração, né, cara? Olá. Bom, pelo menos não apareceu um monte de bicho, né? Achei que ia aparecer um monte. Ah, perdão, galera. No vídeo ali, o rapaz falou que era uma... Ali era um ponto seguro, né? Até então. Só que aí... É... Todo mundo foi embora, né? O pessoal evacuou ali. E a gente não sabe o motivo do porquê que o cara tá preso. Mas a gente não pode deixar o cara lá. Era por aqui, né? Por aqui, na verdade. O Otis foi certinho feliz de estar livre. Mas o que nós vamos fazer agora? A radio disse que havia uma casa segura e um velho teatro perto de lá. Nós poderíamos ir lá. Mas as ruas da cidade eram muito perigas para viajar no chão. Havia muito de esses caminhantes lá fora. Meu novo amigo, Otis, tinha um plano. Otis tinha um cabelo de 18-wheeler no impound lot. Ele ia pegar e me pegar, e então nós fazíamos para o teatro. Meu trabalho era cobrá-lo do chão. Primeiro, eu precisava de uma arma com um escopo. E eu estava no lugar certo para encontrar uma. Beleza, ele falou que... Beleza, ele soltou o cara, mas e agora? O que a gente faz? Aí, eles tinham que chegar... O cara falou com ele que tinha um ponto seguro, né? Uma safe house no teatro. Só que aí, como que eles chegariam lá? É andando. Não tem como, né? Porque as ruas estão cheias de zumbi e tudo mais. E que o carinha tinha um plano. O cara vai pegar o caminhão. E enquanto o cara pega o caminhão para buscar ele, ele dá cobertura para o cara de cima do telhado com um rifle sniper. Beleza, vamos lá. Pegue o rifle sniper da sala 11. Mas o que é a 10? Então a 11 já deve ser a próxima. Ó, esse zumbi é muito pilantra, velho. Não morreu? E eu acho que agora vai começar só a aparecer desses, né, cara? A sala 10 ainda. Pô, louco, estava aberta? Calma aí, está bloqueada. Vamos ver, né? Vai que tem alguma coisa aqui dentro. Ou seja, nada. Beleza. Sala 11 deve ser a próxima, né? Ó, aqui já é a 12, cara. Rolou uma sala só para não poder pegar o rifle, tá vendo? Ah, a 11 aqui, ó. Nossa, olha, ele já ia vomitar em mim, eu acho. Acho o código de acesso para o computador na sala 204. Olha, cara, como é que o bicho tanca, velho. Olha só. É uma coisa que nada, mano. É, agora a gente tem que achar o código lá na sala 204. Clássico, né, galera? Acho uma coisa para pegar outra. Mas não deixa de ser um jogo muito bom, galera. Ó. Vai mais em cima, ó. Mais em cima ainda. Melhor paralisar essa escopeta, né? Ô, louco! O que é que está quebrando tudo aí, bicho? Ó, 201. 202, 203. Nossa, cara, o bicho veio correndo. Ó, ah, tá. Deu a pista ali já, né? Ele abriu na ordem, galera. Eu achei que antes... Antes eu achei que a gente tinha que ir clicando em um por um, mas ainda não, ó. Ele abriu na ordem, ó. Primeiro um, depois o outro. Só se aperta aí, ó. Vamos ver se aqui está... Aqui está tancado. Não pode abrir para esse lado, beleza? Vamos lá. Ó, eu consigo acertar eles por aqui. Melhor não... Pegar essa munição, não. Se não é necessário, né? Beleza. Essa escopeta. 204. Ué, era 204? Não era 203, não? 204. 769, 524. 769. Oh, 524. De onde é que eu tirei 5, cara? 769, 2, 4. Eu não posso deixar isso acontecer, cara. Ficar me prendendo assim no escanto com o zumbi. Se vier mais de um, eles conseguem me matar. Olha. Ele está passando mal mesmo, hein? Foi por aqui mesmo que eu vim? Acho que foi, né? Ó. Eu acho que não foi não, na verdade, né? Mas beleza. Ah, tá. Aqui só dá a volta mesmo. Beleza. Mais um kit médico. Beleza. Vamos continuar aqui. Só descer aqui agora. Ou subir. Pera aí. Pra onde é que eu estou indo, cara? Ah, eu tenho que... Ah, tá. Perfeito, perfeito. Eu tenho que pegar lá primeiro e vir pra cá. É outro caminho mesmo esse, então. Nossa, vai esse bicho gritando aí. Bicho urrando aqui, mano. Ah, é pra cá, ó. Aqui, ó. Descansar um pouco, né? Cansado. Ó, já estou se aproveitando os bugs do jogo. Vamos lá agora. Agora o rifle está ali, ó. Beleza. A parte boa aqui é pertinho. Uma coisa da outra e tudo mais. Ó, ó. Ih, caramba, dá zoom, hein, cara? Perfeito. Sem munições, ó. Já pegamos munição pra caramba. Top de linha. Vou subir lá agora e dar cobertura pro cara, né? Provavelmente o cara vai fugir, né? Eu acho que esse zumbi que grita, ele atrai zumbi. Meu Deus, meu Deus. O cara é bom demais. Eu acho que ele fica gritando exatamente por causa disso mesmo, né? Pra pegar e atrair zumbi. Que tiração, né, velho? Olha só. O bagulho faz você ir lá atrás, aí quando você volta, tá cheio de zumbi espanado. Ó, top. Vamos ver, né, se a gente consegue dar cobertura pro cara, né? Sniper americano aí, ó. Nossa. Ah, não vou ficar com essa munição, né, velho? Não sei o tanto de munição que eu vou ter que usar lá. Vou fechar as portas, eles não passam mesmo. Ó, é aqui, ó. Agora que é, hein, galera. O cara vai pegar o caminhão e supostamente vai me buscar, né? Bem arriscado, né, cara? O Opa estava pronto para correr para o truque. Eu não tinha tantos boletos no rifle sniper, então eu tinha que ter cuidado. Eu não consegui deixar um único de eles chegar lá. E aí? Suspeita. Minimamente suspeita. Vai, meu filho. Tô pronto. Ei, tá lá em cima. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Bora com vocês, bora, bora Bora, bora, bora Ah, mano Ah, mano Não, Watts, não estou pronto Não sei nem mais se está gravando essa merda Tá bom, cara, eu te vi aí Não tenho mais coisa, seu inútil Não sei nem mais se está gravando essa merda Não sei nem mais se está gravando essa merda Não sei nem mais se está gravando essa merda Não sei nem mais se está gravando essa merda Nossa Não deu um ganho, hein, galera? Atirar a zona Beleza, tô indo bem Atirar a zona 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 Atirar a zona